Bom dia galera, hoje é 17 de outubro de 2021, vou fazer um vídeo aqui pra vocês, passar uma dica bem simples mas antes de começar o vídeo já se inscreva no canal do meu amigo José Cícero o cara a gente voou demais, ele dá muitas dicas importantes pra quem tá começando, passa o whatsapp e tudo a dica que eu vou passar pra vocês é o seguinte, eu tô aqui numa escavação, tô tirando barro pra cerâmica pra fazer tijolo, aí no caso esse monte aqui é lixo, que é terra com grama que não pode ir lá também, vou carregar e jogar fora, e ali de cima também a dica que eu passo é a seguinte, qualquer serviço que você estiver fazendo, pode ser com qualquer máquina dica pra iniciante, tenta caprichar o mais perfeito possível assim, tentar caprichar se tiver tempo também, você não vai parar um carregamento aqui no meu caso pra deixar o fundo bem bonito né, aí tipo assim, se tiver tempo, deixe sempre o serviço bem bonito já leva o serviço acabado entendeu, aqui eu tô deixando assim o fundo ó, porque não tem patrol entendeu e também hoje é domingo né, aí tem só 6 caminhão puxando, dia de semana é 15, mas hoje só tem 6 aí tá sobrando tempo entendeu, mas quando os caminhões vão descarregar eu fico raspando tipo aqui ó raspando esse lixo, que aqui como é terra pra cerâmica, é 3 camadas, a primeira camada é o lixo né a segunda camada é a terra boa, aquela terra preta, tipo lá do barranco, essa terra que eu já tirei né aquela terra preta lá, aquela terra preta ali, agora esse debaixo ali já é a cascara, é um pouco amarelo aqui também um pouco amarelo, não vai, entendeu, aí por isso que eu tô deixando assim que eu sei que sempre vai ter gente criticando né, ah mas você tá deixando alto mais baixo mas é pra deixar assim mesmo, que aqui o patrão pegou pra aumentar a represa aqui mas com o propósito mais dele usar terra, entendeu, então não é pra caprichar na represa não porque senão vai mandar cascalho lá, vai mandar material que não é pra ir beleza, a dica é essa, pra vocês procurar caprichar o mais perfeito possível assim, como falei né, se sobrar tempo, sobrou um tempinho, vai lá, arruma onde que os caminhos encostam ó, esse serviço aqui, esse barranco aqui, já tava feito, eu comecei aqui terça-feira esse aqui foi o trator de sede que fez, aí é onde eu comecei, comecei lá, manda aquele corte lá, ó entendeu, aí no caso esse barranco tudo aqui eu vou tirar, vou deixar bem grande essa represa o gado ali já tá vindo tomar água é isso aí olha a fazenda aí, ó o gado já tá vindo tomar água beleza pessoal, não se esqueça, não se esqueça de se inscrever lá no canal do José Cícero valeu valeu